Música Tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos trazendo mais um vídeo de GTA V pra vocês E hoje a gente vamos estar patrulhando com a PRF Com essa farda que foi cedida pelo Souza Agora que eu vi que está até o nomezinho dele ali Souza Ele que nos cedeu essa skin da PRF pra gente estar gravando Eu acho que eu não gravei com essa ainda Tinha gravado com a outra versão de skin Mas essa é mais completinha A gente vai estar hoje usando duas viaturas Que vai ser a Frontier Eu acho que é uma Frontier, não lembro E uma Trailblazer, beleza? A gente vai estar iniciando com a Trailblazer Depois a gente passa pra Pra Frontier Então vamos estar indo ali Ainda não coloquei as armas ainda Então está... Algumas armas estão original Só essa 12 que permaneceu modificada Ali está as viaturas que nós vamos usar Bom, não vou estar pegando parceiro não A gente vai patrulhar sozinho aí na rodovia Tem alguém buzinando forte ali Então nós vamos estar indo com a Trailblazer E logo depois a gente já troca pela Frontier Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas Vamos iniciar esse patrulhamento aí Está o sistema de luz aqui Já deixar no esquema, né? Antes da gente sair pra rua Beleza, certinho Beleza, vamos lá Bom, vamos sair sentido Nesse sentido aqui, ó Pegar aqui as nossas esquerdas Atravessar por aqui, ó Semáforo já abriu Já vamos pegar e atravessar É, o foco do nosso patrulhamento Hoje vai ser mais abordar veículos suspeitos Opa! Olha ali já, olha O que foi que eu falei pra vocês? Nós só quero abordar veículos suspeitos Vamos ver se ele vai acatar a ordem Deixa eu descer da viatura Doze empunho Ocupante, driver Parece ter drogas aí no veículo, hein? Vamos oprimentar ele aqui E já dar uma bronca nele Vamos pedir a habilitação dele aqui Checar o nome do indivíduo aqui Bu Alliston Não tem passagem pela polícia Está tudo certo É Vou aplicar uma multa ali Por ele estar Dirigindo daquela forma É Vou ver aqui o que tem ali Aqui as luzes Acho que Está aqui Será que vale? Não, acho que não Não Não, quer saber de uma coisa? Vamos meter 20, 30 pontos 30 não 10 pontos na carteira Não, aqui é a multa, né? É o dinheiro Mas estou perdidão nesse Coisa 180 6 pontos na carteira O veículo vai ser revocado O cara está dirigindo daquela forma, galera Não Não deu para reparar muito bem Se ele estava bêbado ou não Mas da via das dúvidas Vou tirar Não tem nenhum modzinho de bafômetro Então nós vamos rebocar O veículo dele Ele ganhou o dia, né? Beleza O guincho já está vindo Vou sair daqui, ó Bom, galera Estamos voltando aí Felizmente o jogo acabou crashando Naquela hora Fiquei me matando aqui Para tentar resolver O único jeito de eu resolver Foi Escolher na skin E a viatura Porque estava dando erro De memória no jogo Mas bom Isso não importa Vamos retomar o patrulhamento aí Vamos Vamos lá Aqui é a PQRV aí Vê se agora não vai aparecer Nenhum doido aí, né? Bom, vamos lá Continuar com a nossa meta de Fiscalizar os veículos aí Que estão De forma irregular E a gente vê veículos Andando de forma perigosa na via É Outros veículos que Estejam Com alguma pendência Deixa eu ver aqui o negócio Deixa eu ver Não Não Aí Beleza Esse sisteminha que eu liguei aqui É um sistema que vai Me avisar quando algum carro Tem algum problema E passar pela equipe O que que está acontecendo? Esse cara está correndo Ele veio de lá Correndo Passou algum Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Fiquei meio ligeiro Olhando pra ver Aquele cara lá Vé Passou com tudo Dá uma olhada Nesse parte aqui Opa Tem uma Quero ali Vamos lá checar E averiguar Essa Quero aí Dá pra gente Entra por aqui Tem uns caras Correndo ali Não estou entendendo O que está acontecendo Nesse jogo Vé Multidão Correndo Deu aqueles dois Que estavam correndo Igual louco Para a viatura aqui Deixa eu salvar ela No TBO É aqui ó É alguma coisa aqui Que ligeiro Para não Levar tiro Tem um carro Parado ali Vamos por aqui Eu acho que ele nem viu Nossa Que bexiga é? Parou Caramba velho Levei sapeco Pessoal Levei sapeco Caramba Já nós volto A viatura está aqui Xixeca lá Vou explicar para vocês O que eu acho Que aconteceu Aqui nesse local Aquele indivíduo Veio Aqui ó O carro está aqui Mas o que acontece É que o cara do carro Desceu com a calibre 12 Pelo que eu reparei Porque foi um tiro A queima roupa Que me Eliminou na hora Deixa eu ver aqui O indivíduo pode ver Que a porta aberta Tinha uma mulher Logo atrás Aqui dele Isso daqui Foi o que eu eliminei E na hora a mulher veio Só que a mulher Nem relou em mim Pelo que eu reparei A mulher nem relou Então Tudo está Me levando aqui Que o cara Desceu daqui Com Com a calibre 12 E efetou o disparo Me mandando Para o hospital Checar o emplacamento Desse veículo E o carro Está enroscado ali Copom Confere o emplacamento Para mim Onde é que está O carinha tirando foto Ah está ali Vou chamar o guincho Aqui Para vir pegar Esse veículo Veículo já tem B.O. É Inspirado O registro do veículo Eita Beleza Eita Vamos continuar Fazendo nossa parte Aqui Nossa Esse carinha Do IML Precisa de um De um treino Olha Vamos continuar Nossa Essa patrulha Enquanto não vem nada E eu ainda fui Todo cauteloso Lá Mas não adiantou nada Dá um encosto Opa Está tendo um assalto ali Vai 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 Vamos lá Vamos lá Pessoal Está tendo um assalto E andamento Equipe de PRF Vai encostar lá Vou atender Essa Quero E dar mais uma patrulhada E vão tentar Atender Trocar de viatura Nem sei se eu vou Trocar de viatura Acho que eu vou Fazer esse episódio Com É ali Ai Desceu 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 Perdeu 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 Vai Para o chão Então ele vai Aprendendo Deixa eu dar uma Observada Aqui ao redor Shelly Russo Rachel Russo Para cá Se cair embaixo Vai me dar trabalho Rachel Russo O nome da mulher Viatura Está linda Galera Lembrando Exmods A maioria Que eu uso É exclusivo Desde skin A viatura Então ai Você tem que Estar Entrando em contato Com os Desenvolvedores Dos mods Beleza Eu deixo sempre Na descrição Do vídeo Outra barca Da PRF Chegando Acho que vai vir Com a Fox Ah não Veio um Mike Mesmo Da PRF Deixo com ele Ai Vamos retomar O patrulho E ai tio Vai Bora Esse carrinho Estava forçando Uma outra Passagem A ultrapassagem Vou abordar Ele aqui Agora só faltava Crachar De novo Desenvolvedores Ah Você não pode fazer isso Para mim Não me engane Vamos 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 fazer Come on, hurry up! Urvili Coleman Coleman Opa, o indivíduo é procurado galera Já viram ali né Vai caramba, sai disso daí pô É Pedi pro motorista sair do veículo Senhor, o senhor tá dando como procurada O senhor vai ser Conduzido até ADP Opa, me empurrou Vai, 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 parou, parou, parou Pegar a taser aqui O indivíduo me empurrou na hora que eu fui algemar ele E... Taser, taser, taser De boa, de boa no chão Vai, 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 sem pinoche, sem pinoche, Joe Sem pinoche Vai pro chão, vai pro chão Tava te prendendo uma boa Acho que a mulher lá já deve ter dado Linha Caramba, tá vindo uma tropa ali, velho Vai de joelha aí no chão Vou deixar ele A viatura A viatura Espero que ele é engraçadinho, vai que eu tô tomando conta aqui Ó, o carro lá já sumiu, velho Beleza Ah, é um jogo, né galera O carro sumiu, infelizmente Não, o que vale é que nós tirou um procurado de circulação Mas se a gente vê uma... Um veículo daquele mesmo estilo Dispatch Dispatch To all Paleto Bay units Citizens report And indecent Exposure É... Paleto Bay Pleto Bank Pleto Bank Pleto Bank B... Sei lá Caramba, eu tô em K.R.U, velho Aquele carro ali tem B.O.zinho, ó Vamos ver o que é, o que é aí Opa! Não, apoia, apoia... Apoia a viatura, apoia a viatura Ali, ó Ali eu não vi nada Vamos... Vamos dar um apoio pra viatura ali, ó Tá acompanhando a perseguição Já temos o helicóptero sobrevoando em cima Deixa eu... Pra passar aqui, nós estamos... Inativos pra ocorrência desse momento Opa, o carro ali, velho Entrou no beco sem saída, Steve, entrou no beco sem saída Caramba, fila da mãe, velho Ó, vemos a sombra do helicóptero Acompanhando aí, ó O helicóptero Águia da Polícia Militar E caramba Bom, vamos continuar acompanhando aí, vamos continuar acompanhando O LCPD crashou, mas a gente continua acompanhando Só colocar aqui no trainer Pra polícia não vir atrás da gente Beleza, vamos continuar fazendo esse acompanhamento aí Apoiando a viatura de PRF Rodo, 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 rodo Tiro, tiro, tiro Um tá aqui Um tá aqui Aí, já era Que erro aqui foi logrado a este, hein Calma, o Steve Calma, o Steve Um armamento aqui O outro, ó O VG tá aqui em cima Ou tá Não, tá aqui, ó Pegar assim na manha Ó, o armamento dele aqui, ó O carro já sumiu O carro já sumiu Só ficou minha viatura e E o cara ainda morreu na posição ainda Posição de 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 conforto ainda Bom, vamos dar um Reload script aí Pra gente continuar nosso patrulhamento Vamos chamar só o IML aqui A ambulância passou ali, ó Vamos acionar o IML aqui também Sem isso aqui Falar pro cê Achei que ele não ia morrer não Tanto tiro que ele tomou e Tava se livrando de todos os tiros aí O IML já chegou ali Nossa, o cara do IML Deu uma fre... Olha! Ixi, vou até sair daqui, velho Que eu não gosto de ver essas Essas coisas, não Tem que tirar esse corpo daqui, velho Ah, vão vir Vim tirar o corpo Beleza, pessoal Vamos continuar nossa patrulha Pessoal, acho que eu já vou fazer só com a Trailblazer E depois a gente vamos fazer com a Frontier, beleza? Vamos manter aqui só com a Trail O GTA tá crashando bastante, velho Aí ficar mudando, mudando Aí dá trabalho Aqui é um vilarejinha Não sei se vocês já conheceram lá Vou mostrar aqui pra vocês Eu ia, né? Parece que tá tão... O que que tá acontecendo? Senhor, calma, calma Parou Puxão Caramba, velho Achei que eu nem ia conseguir salvar o cara, velho Então vamos fazer a prisão desse Vamos fazer a prisão desse Beleza, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, tio É... É... Não, é... 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 Tá tendo uma perseguição ali em baixo Deixa eu chamar só o guincho pra esse carro O IML saiu daqui ó Você vai ter que chamar a viatura pro cara ali Chamei E aí esquecendo Ah, escapou o cara lá do pinote, escapou Desculpa aí, senhor Bom, vamos Esse carro abandonado aqui Deixa eu dar uma olhada no volume aqui Que pra mim tá alto pra caramba, velho Não tá bom Dá uma checada nesse carro estranho parado aqui Nada consta Talvez eu acho que parou aqui pra ir lá do outro lado Porque aqui como é tudo fechado É galera, gravar GTA não é fácil não Crash, dá vários erros Mesmo assim a gente tá aí Desistindo Aquele carro passando Velocidade muito alta em Tá muito rápido, velho Olha Olha Eu tô a 130 140 140 Olá senhora É Tudo bem Tudo bem com a senhora Sua habilitação por gentileza Olha o nome da mulher Cada nome Cada nome, não sei de onde esse cara inventou esse nome Tá tudo válido Vou ter que dar uma penalidade Vou ter que dar uma penalidade pra ela Pela Velocidade Ela tava A 140 Colocar Colocar que ela tava 20 a mais No túnel ela não ligou as luzes É, acho que vai ser isso aí Fazer a multa aqui pra ela Ainda bem que os carros já estão vendo de longe de nós Já tá de ziana Ainda é quase 6 merda ainda Beleza, vamos retomar aqui Dois Esse veículo da frente Esse veículo na frente Tem B Ó Dá cautela agora Vê a minha arma Pedir habilitação Checar primeiro Ana Souza Ó Como Quando o nome é BR A gente digita rapidão Licença inspirada e não Bom Vamo Vê aqui Licença inspirada Eu não lembro o que que tava lá Mas deixa eu dar uma olhada Pra ver se tem alguma coisa O veículo vai ser rebocado Essa mulher vai ser detida Essa mulher vai ser detida Quer ver amor, ia arrancar minha porta Que velho Vamo Vamo ver se eu consigo algemar os dois a tempo Dura Dura é se um sai correndo Se eles saírem correndo Se eles saírem correndo Vou ser ligeiro aqui Deixa eu ver aqui Senhora 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 Filá da mãe O outro já correu Olha O outro correu lá pra cima Ó Ó o cara aqui ó Vai ser detido também Vai 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 Sai da via Sai da via Sai da via Sai da via O cara tá ali na frente De joelho no chão Vai de joelho Deixa eu chamar aqui Deixa eu pegar o cara lá na frente Ó Já tá pinoteando já a pé ó Tomou um choque Eu vi que ele não tava Nem conseguindo Nem conseguindo andar véi Ó o carro já tinha uns BOzinho Então os dois vai ser conduzidos E a DP pra Tá informando certinho A respeito desses BOzinho do carro O Albert Ajoelho aí Ajoelho Cala a boca e ajoelha Joe Beleza chamamos a viatura Tá vindo outro aqui ó Beleza pessoal Vamos só dar mais uma Patrulhada Se não der nada A gente Finaliza o vídeo aí Qual que é a placa do carro? O O B É a caminhonete É o O 08 A 0 Deixa eu ver se é essa caminhonete É Ela mesmo Vamos ver o que o copão erradia aí pra gente Deixa eu ver 0 08 Adam O 10 R$ 08 08 08 08 08 08 08 08 Ele tem algum problema com o animal aqui ó Que bexiga Parou tio, parou, parou, parou Ah Esse cara aqui velho É Coisa É apostadores aí Eu acho que põe animais pra briga alguma coisa Olha o tanto de dinheiro que tá caindo no bolso do cara velho Prender ele aqui Aconteceu Vamos lá Ele nem viu nós chegando velho E eu fui olhando os caras Saindo na porra E caramba crachou de novo velho F9 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 F0 Vou Fazer a prisão desse cara Peraí Ele vai fugir não Esse daqui vai ser PAROU 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 Ainda me deu um foco ainda Fulgadão Não adianta, Joe Meteu o grampo Oxê Vamos lá Vai, entra lá dentro Dentro da viatura, filha da mãe Vamos, vamos Bom, vou conduzir ele até o O DP Opa Tiro aqui Carro lá da frente Acho que não, hein Vamos ver qual que é a DP mais próxima que tem aqui Vai ter uma aqui, ó Acho que é em paleto Então nós vamos lá na delegacia de paleta Apresentar esse meliante Tá finalizando O plantão aí Ainda levei um soco desse corno ainda Beleza, vamos lá Beleza, aí aqui na frente já paleto também Já chegamos praticamente Manobrar aqui Agora ele se lascou, hein Vamos ver O que é na da frente? Acho que é ali, ó Na próxima aqui é a DP Esse trem aqui é meio louco Aqui é o hospital, véi Nossa, tô vendo nada, véi Deixa eu ligar Belo lugar pra deixar o preso, né? Belo lugar Na frente do hospital É porque a DP é do lado ali É Esse daqui eu vou fazer o gostinho de deixar ele na cela Vem Vou deixar ele aqui que ele vai estar mais isolado Aqui Só pra você ficar ligeiro, viu? Depois ele acorda, pessoal Quando ele acordar ele já vai Steve, ficou um ali, viu? Bom, pessoal Então a gente vai encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece Tá deixando o like E tá se inscrevendo no canal É isso daí Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E Fui! Tchau 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 Tchau